Alimento é vida. Quando fazemos a escolha certa, damos o primeiro passo para uma vida saudável e cheia de energia e prazer. Mas, se por um lado o Brasil é rico na sua biodiversidade, com uma infinidade de opções de alimentos saudáveis, por outro, enfrentamos a crescente epidemia da obesidade entre a população. O caminho é fazer a escolha certa. Do norte a sul do país, contamos com uma imensa variedade de alimentos que, somados a hábitos saudáveis, podem fazer com que o Brasil vire esse jogo. E para falar sobre isso, nas Olimpíadas 2016, entre em campo a campanha Brasil Saudável e Sustentável. Fique ligado e conheça os benefícios de escolher uma alimentação saudável, preferindo alimentos locais, de época, orgânicos, agroecológicos, minimamente processados e da agricultura familiar. Juntos, vamos ganhar a luta contra obesidade e sobrepeso. Brasil saudável e sustentável. Uma escolha muda a nossa vida. Nossa escolha muda o mundo. Brasil saudável e sustentável. 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 Brasil saudável e sustentável.